Ao contrário do que muita gente pensa, índio vai a médico sim. A responsabilidade de garantir esse atendimento é do governo federal. E não faltam reclamações sobre a qualidade e a forma como o serviço é prestado. A morte de uma índia que teria sido violentada dentro de uma casa-abrigo é apenas um exemplo das deficiências desse sistema. Não é possível saber se na época do descobrimento o Brasil era ocupado por um milhão ou por dez milhões de índios. Certo mesmo é que cinco séculos depois, apenas 460 mil resistiram à colonização. Entre tanta gente, é difícil encontrar um deles. Afinal, os indígenas representam menos de meio por cento da população e a maior parte não vivem em área urbana. Quando isso acontece, não faltam reclamações. Quase sempre sobre o mesmo tema, a saúde. O povo indígena denuncia. O governo não oferece tratamento adequado. Na sede da FUNAI, em Brasília, dá para se ter uma ideia do tamanho do problema. Famílias inteiras passam os dias assim, na porta da fundação, esperando algum tipo de ajuda. De noite, elas acampam dentro do prédio. Quem está aqui veio em busca de dinheiro, roupas, comida e, principalmente, atendimento médico. Eu corro atrás da saúde, para falar a verdade, já a média de vinte e tantos anos. Que vou, saio daqui para a minha aldeia no Mato Grosso do Sul, volto à Brasília de novo. Remédio nunca existiu ali. Batica também diz que o remédio controlado nunca chegava à aldeia onde vivia, em Mato Grosso. O jeito é vender artesanato aos turistas na porta da FUNAI, para comprar o medicamento. A situação é ruim, a saúde aqui, por exemplo, é muito ruim. A espera pode ser longa. José Hildo está na FUNAI há dois anos. Ele veio à Brasília para tentar operar uma hérnia de disco que o impede de trabalhar. Lá, os quartos não tem porta, os colchões é tudo rasgado, cobertor não presta, comida não presta, nada lá presta, não tem segurança lá. José Hildo se refere às casas de saúde indígena. São 56 em todo o país. As chamadas CASAI foram criadas para receber os índios que vão até as cidades fazer tratamento médico. O diretor da FUNASA diz que os índios criticam o serviço porque muitos confundem as casas com hospitais. Ali é só o índio que sai da aldeia, precisa receber um atendimento especializado no hospital, ou num centro laboratorial, fica ali de referência. Então ele chega lá, acomoda nessa casa de apoio e vai para o hospital. As condições das CASAI foram colocadas em xeque desde junho, depois da morte de uma índia chavante de 16 anos que estava hospedada nessa unidade, instalada a 40 quilômetros de Brasília. O laudo do IML concluiu que ela foi vítima de violência sexual, um crime que teria ocorrido dentro da casa-abrigo. A insatisfação tem sido regra em todo o país. Os casos mais graves vão parar na Justiça Federal. Foi o que aconteceu na terra Sororó, no sudeste do Pará. A aldeia estava sem médico ou remédios. Por ordem da Justiça, a FUNASA foi obrigada a melhorar a prestação dos serviços em 30 dias, sob pena de multa diária de 10 mil reais. Se o governo federal não mudar essa perspectiva no tocante de uma política adequada de assistência, nós vamos ter talvez mais adiante, nos próximos anos, um verdadeiro caos no que se refere à doença e mortalidade de pessoas nas comunidades indígenas. As críticas ao sistema de saúde indígena ganharam força nos últimos nove anos, quando o atendimento às comunidades foi descentralizado. A responsabilidade, que era da FUNAI, passou para a FUNASA, órgão do Ministério da Saúde. Mas a falta de estrutura da FUNASA levou à terceirização da maior parte dos serviços, como a contratação de pessoal, entrega de medicamentos e o transporte dos índios. Na prática, os serviços são prestados por organizações não governamentais. Mas, para muita gente, além das reclamações quanto à qualidade do atendimento, falta transparência na aplicação dos recursos. A questão realmente é a questão da verba, a fiscalização dessa verba que vem sendo mal utilizada. Mal utilizada por quê? Porque a FUNASA não tem controle, o governo não tem controle com relação a essas ONGs. O governo investe 300 milhões de reais por ano para garantir a saúde indígena. A maior fatia da verba é repassada aos distritos sanitários, que concentram as ações para a atenção básica ao índio que vive numa determinada região. Ao todo, são 34 distritos, número que muitos consideram insuficiente. Toda demanda vem para a cidade, mínimo atendimento primário, ele vem para a cidade. Por quê? Porque não existe lá dentro das aldeias como estava previsto dentro dos distritos sanitários. A FUNASA admite que ainda existe muita burocracia para que um remédio seja entregue às aldeias, por exemplo. Outra dificuldade é a localização de algumas comunidades. Por outro lado, garante que os índios são incluídos em todos os programas de saúde do governo, como as campanhas de vacinação. Todos os programas do Ministério da Saúde estamos aplicando à população indígena, logicamente com as adequações, com as especificidades de cada etnia. Para esta antropóloga, a solução dos problemas passa por iniciativas que vão além dos investimentos. A gente teria que também estar fazendo uma contrapartida em termos de dar mais apoio para o desenvolvimento de pesquisas e avanços dos seus próprios conhecimentos para que eles possam ter mais efetividade frente às doenças mais atuais. Legenda Adriana Zanotto